A programação para as celebrações das santas missas de final de ano é a seguinte Na sexta-feira, dia 31 de dezembro, nós temos missa às 19 horas, 7 horas da noite, no Salão Paroquial É assim a missa da nossa vigília, né? Vamos celebrar a entrada do ano novo em nossas vidas Agradecendo e louvando a Deus, neste ano que foi difícil, mas que nós tivemos a graça de vencer No dia 1º nós temos missa, como de costume, às 6 horas da manhã, aqui na Matriz E às 7 horas da noite, 19 horas, e nós celebramos a memória de Santa Maria, Mãe de Deus E no domingo, dia 2, nós temos a missa da Epifania do Senhor Que são os horários de missa às 7 e meia da manhã e às 19 horas Agora, padre, é sempre importante a gente deixar claro para a nossa sociedade Que as missas que estão sendo realizadas aqui no nosso município Estão seguindo todos aqueles preceitos ali da Vigilância Sanitária, da Organização Mundial da Saúde Por questão da pandemia ainda Exatamente, então, todas as pessoas que vão vir às missas É necessário estar com a máscara e utilizar a máscara o tempo todo Enquanto você estiver dentro do recinto Na entrada da igreja, nós vamos disponibilizar o álcool líquido para a higienização das mãos E dentro do salão paroquial e da igreja, nós temos as demarcações nos bancos E as cadeiras ficam espaçadas Justamente para que a gente possa prevenir a proliferação Tanto do Covid como deste surto de vírus da gripe Que está assolando também o nosso município Agora, padre, é sempre importante a gente deixar claro Já até falei com o senhor na nossa entrevista passada Dessa importância do fiel católico estar participando Não só dessas solenidades aí, dessas celebrações de final de ano Mas de todo o decorrer das santas missas que são realizadas aqui no nosso município É, nós que somos católicos, e eu falo especificamente para os católicos Para o nosso crescimento espiritual há a necessidade da participação na Santa Missa Nós não podemos ficar estagnados na nossa fé Porque quem fica parado na fé é como quem para ao andar de bicicleta, cai Então nós precisamos sempre participar da Santa Missa Ouvir a palavra do Senhor Ter o nosso momento de oração individual E estar junto da comunidade Agora, mais uma vez, eu deixo espaço para que o senhor faça o convite Então para os fiel católicos estar presentes nessas celebrações de final de ano Então eu quero fazer aqui o convite a toda a população da cidade de Alto Garças A todos os fiel da paróquia de São Sebastião aqui na nossa cidade Para que estejam presentes e venham louvar e agradecer ao senhor por esse ano que se encerrou Ano de dificuldades, nós perdemos algumas pessoas Mas também ano de vitória Muitas pessoas conseguiram vencer grandes desafios Agradecer ao senhor e pedir a ele um ano novo cheio de saúde, cheio de paz, cheio de esperança E para a gente fechar, a mensagem aí para a nossa comunidade de Alto Garças Nesse final de ano e para o início do ano que vem Então a todos os fiéis, a toda a comunidade de Alto Garças Nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria Que Deus nosso Pai Que o Filho Jesus Cristo e que o Espírito Santo esteja presente No seu coração, na sua família E possa conceder-te a graça de dias melhores Renove em seus corações a esperança de dias melhores Para que nós possamos continuar a nossa jornada aqui na Terra